O que é o Enivaldo Ribeiro? O que é o Enivaldo Ribeiro? Rediscutir a participação do PP na administração municipal. Segundo o vice-prefeito, o partido é bem menos contemplado do que o tamanho que tem, principalmente em termos de Brasil, o PP que está entre as maiores bancadas na Câmara Federal. Atualmente, só lembrando, o PP indicou aqui em Capina Grande a secretária de obras e também a titulada Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para o Enivaldo é muito espaço e agora, já que o prefeito resolveu ficar na prefeitura, é preciso redimensionar o tamanho do PP na estrutura municipal. Aliás, estrutura é essa que o prefeito Romero Rodrigues promete reformar nos próximos dias ou semanas, provavelmente com a fusão de algumas estruturas administrativas. E o Enivaldo também disse que, a partir desse novo quadro que se forma desde o último sábado, com o avanço do calendário eleitoral, estão zeradas as conversas e tudo precisa começar novamente da estaca zero. Eu falei que os vices começaram a falar no início do meu comentário, a gente e a Mônica, porque tudo avança para o Partido Democrático Trabalhista lançar em breve a pré-candidatura da vice-governadora Lígia Feliciano ao governo do Estado. E aí nós teríamos em tese, pelo menos de largada, duas candidaturas no ambiente governista, ou seja, Lígia como vice-governadora e João Azevedo como também ex-secretário da estrutura estadual. Lígia pelo PDT, João Azevedo pelo PSB. Mas nesse caso, Lígia não teria o apoio do governador, né? Não teria o apoio do governador, mas seria uma candidatura naturalmente governista, porque ela participa da engrenagem até pelo cargo que ocupa da vice-governadoria, né? E no ambiente oposicionista, as candidaturas ou pré-candidaturas de José Maranhão e do candidato aí que vai ser indicado pela colegação puxada pelo PSDB, Lucério Cartacho ou Pedro Cunha Lima. E com relação ao senador Raimundo Lira, ali que se filiou há pouco tempo ao PSD, será ele o grande interlocutor do partido em termos aí da costura de coligações? Uma grande surpresa que Raimundo Lira revelou hoje. Ele disse que o deputado Rômulo Gouveia, que é o presidente estadual do PSD, delegou a ele a condução daqui por diante de todas as tratativas para a formalização das coligações visando as eleições deste ano. Essas coligações, só lembrando, elas só serão homologadas a partir das convenções previstas para a segunda quinzena do mês de julho, em termos políticos, ainda muito distante. E o dado adicional surpreendente nas declarações do senador é que ele disse que o PSD está aberto para tratar de coligações com todas as forças políticas. Ou seja, o PSD não cogita, pelo menos na visão de Lira, apenas uma coligação inevitável com o PSDB. Poderá estabelecer entendimentos, conversações, tanto com o MDB de José Maranhão, quanto com o próprio PSB do governador Ricardo Colquim. Ali daqui a pouco a gente não sabe mais nem quem é a oposição na situação nesse estado. A estruturada está grande. E um detalhe adicional importante é o Lucas de Brito, muito conhecido vereador de João Pessoa, ele é do PV, entrou com o prefeito Luciano Cartacho recentemente nesse partido, atua na liderança do governo, participa da liderança do governo na Câmara Municipal de João Pessoa. O vereador disse hoje que se a oposição tiver bom senso, entrega aos prefeitos Luciano Cartacho e Romero Rodrigues a condução ou a coordenação, como queiram, da campanha oposicionista. Dito de outro jeito, o que o vereador quis dizer? Que Cássio Cunha Lima, Romulo Gouveia e também Rui Carneiro devem delegar aos prefeitos a condução do processo eleitoral no âmbito das oposições. Muito bem. E olha, o cenário político ficou movimentado nos últimos dias. Aqui o prazo para a mudança de partido terminou no último sábado, como a gente tem falado aqui todo dia, né? É, e a gente mostra pra você como ficou a situação dos representantes da Paraíba nos principais partidos, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal e no Senado. Na Assembleia Legislativa, o PSB continua com nove representantes. O Podemos tinha um representante e agora tem cinco. No PSDB, o número de deputados caiu de quatro para três. O PP, que tinha dois representantes, agora tem três. E o MDB ficou com dois deputados. E é o partido que tem a maior queda. Já na Câmara Federal, o MDB também foi o partido que perdeu o maior número de deputados. Ele tinha três representantes, agora só tem um. O Solidariedade não tem mais representantes. Já o PROS, PRB e PSB, que não tinham representatividade, agora tem. Na bancada do Senado Federal, a única mudança foi do senador Raimundo Lira, que passou do MDB para o PSD. É um balanço que você já tinha feito aqui, né, Ari? A gente trouxe ali. Salta Vista, o PMDB, o grande perdedor. Ele foi desidratado nessa janela partidária de 2018. No plano nacional, principalmente, mas igualmente no plano estadual. E além desse balanço aí, contrata também o próprio senador Raimundo Lira, né, que era líder da bancada do MDB no Senado e deixou o partido para tentar viabilizar uma coligação para buscar a reeleição. Exatamente. No PSD, né? Bem, hoje tem ideia livre aqui na TV Itararé. O entrevistado é o ex-debutado, advogado, analista político, Gilvan Freire. O programa começa às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. Em pauta o que, Ari Maté? Muita discussão sobre como fica uma rearrumação desse quadro político-eleitoral a partir do fico das três principais lideranças já mencionadas, os dois prefeitos e o governador. Gilvan Freire também faz projeções sobre o futuro dessa candidatura, se há viabilidade ou não na candidatura do senador José Maranhão e do próprio candidato governista João Azevedo. E é interessante dizer que hoje o ideia livre é depois da retransmissão do grande jogo de basquete, que a TV Itararé vai mostrar de forma exclusiva, Corinthians e Unifacisa, direto de São Paulo, a retransmissão, o jogo ao vivo aqui na telinha da TV Itararé. Bem, o deputado estadual Trócoli Júnior recebeu auto-hospitalar hoje pela manhã após se envolver em um acidente de carro na BR-230 enquanto viajava para o Careli do Estado no último domingo. É, ele foi internado em um hospital de João Pessoa para observações. Além do parlamentar, outras três pessoas também estavam no veículo. Os passageiros tiveram apenas ferimentos leves. Trócoli não está na cota que mudou do partido não, né? Mudou. Ele foi para o Podemos. Ah, é. A avalanche para o Podemos foi grande, né? Muito bem. E vamos a Brasília agora, saber as novidades direto da capital federal? Vamos dizer, Brasília, tá vendo? Um mandato tampão, como é o de Michel Temer, com 29 trocas de ministro, é brincadeira, né? É, mas está a cara do Brasil nos últimos tempos. Ninguém consegue, se você fizer uma pesquisa para saber, até a gente que vive o dia a dia do noticiário tem dificuldade de saber o nome dos ministros. Imagina o povão, né? Ah, então sabe por enquanto o nome do ministro supremo, né? É, aí você precisa perguntar, porque ninguém sabia antes, agora todo mundo sabe, né? Três dias. Quatro rápidos destaques nacionais. O primeiro deles, uma nova operação derivada da Operação Lava Jato, está sendo executada hoje, ou foi executada pela Polícia Federal, no foco à questão de pagamento de propina a políticos, e um dos alvos são correligionários do senador Eunício Oliveira, que vem a ser presidente do Senado Federal, e senador pelo MDB do Ceará. O Supremo Tribunal Federal marcou hoje o julgamento do senador Aécio Neves, do PSTB de Minas Gerais. Vai acontecer na próxima terça-feira, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é a turma mais contundente do Supremo, que não é integrada por Gilmar Mendes. É a que vai julgar o Aécio Neves, se ele vira ou não a condição de réu. É o inquérito que deverá ser transformado... Não vai ter um advogado de defesa dele lá na frente, né? E a juíza Carolina Moura proibiu hoje a visita ao ex-presidente Lula de uma comitiva de 15 políticos, predominantemente de governadores do Nordeste. A juíza alegou que não é possível, legalmente, uma flexibilização do regime geral estabelecido para visitas a pessoas recolhidas à carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ela disse, alegou que até operacionalmente é complicado esse entra e sai de visitas ao ex-presidente Lula. Eram 15 governadores e senadores que foram visitar o ex-presidente Lula. E pra fechar, o Instituto Data Folha registrou hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, primeira pesquisa eleitoral sobre a sucessão presidencial pós a prisão do ex-presidente Lula deverá ser divulgada no próximo final de semana. Ok, Ari. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. Obrigada.